Hoje eu comprei o mesmo tapete, acho que é o mesmo modelador, degradê, eu comprei na mão dela isso aqui, ó, que ela fez essa flor aqui, eu não sei qual era essa flor, se é flor caracol, mas eu quero, eu comprei porque achei muito lindo, eu sou apaixonada por coxê, eu deveria ter comprado, aí eu comprei porque eu me apaixonei por esse tapete, aí eu comprei da minha coleguinha. É o mesmo modelo degradê, mas aqui quem fez foi a Silva, tem um vidinho com o menininho que eu fiz, esse aqui eu comprei, é, ela tirou a amostra, eu comprei, assim, comprei na mão dela, ó, foi um vídeo que eu postei, ela tirou essa, ela fez esse modelinho e eu achei lindo. Gente, só não vou passar o passo a passo pra vocês, porque o meu celular ainda não tem um cartão de memória adequado, mas pretendo futuramente gravar, se Deus assim permitir, como dias melhores virão e tá vindo, graças a Deus. Também comprei. Também comprei. Também comprei esse babado aqui, ó, aqui é a cocacto, mostra bem rapidinho, comprei esse aqui, ó, ele é 2kg, né, pra me fazer bastante, porque eu tenho bastante florido, vou fazer bem rapidinho. Esse aqui é o 6kg, também vou fazer flores. É uma linha super macia. Esse aqui é vermelho também, eu comprei 2, vermelho. Ó, comprei branco. Comprei 3 desse aqui também, que é o... É, fala que é cacto, sei lá, comprei 3 desse aqui. Não vou mostrar que tá aqui, vou... 3, não, 4 aqui, eu comprei 4. E 2 brancos. Tá aqui na caixa, eu vou mostrar tudo. Então, foram as minhas comprinhas de hoje, tá? Então, acho que mais 2 aqui. Essa aqui eu comprei na... Esse aqui na... Feira do Rolo de Campinas. Lá chama Campo Belo. Gente, é uma feira super bacana. Assim, você vai lá, quando dá umas 10 horas, gente do céu, é tanta gente, tanta gente, que parece assim... Que nem a parede todo do norte, que você vai lá, que fica aquela muvuca, aquela muvuca. E aí, na feira lá, a minha coleguinha lá, a Silva Barbante, ela vende essas linhas. É super macia. E outra linha também, que é super bacana. Essa linha que tá aqui, ó, do lado aqui, ó, essa amarela aqui, que é a linha Puma, que eu compro aqui na galeria. Que, de um dia aí, é uma linha também super macia, não dói a mão, é fio 8. Eu não gosto muito de trabalhar com fio 6. Eu gosto de trabalhar com fio 8, mas antes eu comprava fio 6 lá na São Carlos, porque a única que não doía a minha mão era a 6. Mas eu encontrei essas linhas aqui, lá, artesanal lá com a Silva. Eu compro lá e compro aqui também, Jundiaí, na galeria, gente. Quem quer também conhecer a galeria, também, é uma linha também super em conta, uma linha super macia, eu só trabalho com a linha 8. Então, é uma linha maravilhosa. Eu gosto também de trabalhar com a estatil da São Carlos. Mas, assim, a crua, ela é muito áspera, dói a mão. As coloridas, tem que não. As coloridas é super macia da São Carlos. Tô fazendo um jogo, né? Que é aquele tapete que eu mostrei, que é aquela tapeta de estatil. Ela é muito boa. Essa aqui, ó, ela é super macia. É a 8, porque eu não gosto da 6. Mas ela é boa também. Pra quem gosta, é maravilhosa também. É 2kg, né? Tem na São Carlos, são linhas também muito boas. Mas essas linhas aqui, ó, essa linha artesanal aqui que eu compro da Silva Barbante. E a linha Puma, que eu compro lá, do Denis, aqui na galeria. Que fica ali na Rua Barão de Jundiaí. Que fica, assim, tem a Hidrogazil. E aí, tem aquela galeria ali, que fica do lado da Igreja Católica ali, na Rua Barão. É muito boas linhas de lá também. É 2 linhas que eu sou apaixonada de verdade. Essa linha aqui, que é a Silvio Amelilar, que é artesanal. E a... E a linha Puma, gente. Tem bastante linha Puma, graças a Deus. Então... Essa é o... O que eu falo é... É o final de estoque, né? Que eu fiz semana. E o meu novo desafio, eu quero terminar esse aqui que eu falei da linha Pistatil, que é o laranja escuro. Que eu tô terminando, tô fazendo o jogo. Enquanto eu terminar, eu não vou parar. Aí, quando eu como... Terminar, eu vou trabalhar com essas duas linhas. Que é a marca do Puma, né? Que eu falei pra vocês. Que é super em conta também. Linha maravilhosa e boa. Tem aqui em Jundiaí. Quem não mora na região de Campinas, que mora aqui na região de Jundiaí também, tem essa opção. Muito boa. Eu gosto muito dessas linhas. Tem bastante dela. Aqui em cima tem bastante seda ainda, pelo menos... Parei um pouco, porque eu tô trabalhando agora com o Barbante. Mas, eu também gosto muito de trabalhar com linha de seda. Que é fazer trilho de mesa, fazer joguinhos, fazer capa de batedeira. Muitas pessoas não gostam da linha de seda, outras pessoas já gostam. Então, o nosso público é assim, né? Um dos gostam de linha de algodão, outros gostam de linha de seda. Então, você tem que ter linha pra cada gosto do cliente. É só pra falar, gente. Essa linha maravilhosa, né? Essas três linhas maravilhosas. Tem muitas pessoas que também gostam da linha lá da Testativa, né? Mas, no momento, eu tô trabalhando com essas duas marcas aqui. Essa aqui, que é a Silva Praia do Sul. Eu não sei o nome dela, mas é uma minha artesanal muito macia. Muito macia, gente. Se um dia vocês forem lá fazer uma visita, faz a experiência pra vocês verem. E se não tiver oportunidade de ir lá, aqui tem também. Que é uma linha super bacana, que é aquela ali, ó. Tô mostrando a linha amarela ali. Tem várias coisas ali embaixo. Vou passar a cadeira pra vocês verem, ó. Que essas linhas aqui, ó. E a piscina, eu tenho embaixo. Tudo, tudo da do turma. É uma linha macia, gostosa de trabalhar. Que você trabalha, você crocheteira, você crocheteiro. Que nem essa mulher que trabalha com linha. São aqui. Pra quem mora aqui em Jundiaí, em Itatiba. Que vocês vêm aqui, ó. Ó. Você desceu ali no terminal central. Sobe reto pra cima. Você fala que a igreja é católica ali, a rua Barão de Jundiaí. É galeria, loja 1. Vocês vão amar essa linha. E tem várias outras linhas. Lá tem a linha seda. Lá tem outras várias marcas de linhas. Mas no momento eu tô trabalhando com barbante. Então, é uma dica maravilhosa pra quem que mora aqui na região, é Vásia, Campo Limpo, Botujuru, Itatiba, que é vizinho aqui de Jundiaí, Louveira. Vocês que trabalham com artesanato, vai lá, faz a vizida pra vocês verem. São uma linha maravilhosa. Se você está mais próximo de Campina, vai na Feira do Rolo lá. Que essas linhas da Silva é super bacana. Tá, gente? Deixa o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal, adiciona as notificações pra que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube possa mandar. Se você gostou, dê um like. Se não gostou também, dê um só deslike e você fala por qual motivo que você não gostou. Pra que eu possa, cada dia, melhorar mais. Melhorar mais pra que eu possa crescer, ter mais conhecimento, né? E estamos juntos no mesmo objetivo. Amém?